Vamos ao Keto. A segunda metade do Urarro, ou a primeira metade do Keto Urarro, a segunda metade. O ponto é que a emissão na cara é a coroa, na moeda. Então, o Urarro, se está no ponto X, no mapa da pessoa, o Keto está a 180 graus distante, por definição. Então, as emissão, uma cabeça num canto, a terra no meio, a cauda no outro. É sempre assim. E o Keto, vamos fazer primeiro a evocação do Keto aqui, para a gente começar. O Keto está na página 236 do Astrology of the Sears, que é uma cauda... Opa! Ele faz mágicas também. Com várias cabeças de serpente. Ok? São só marcadores. Fica aí para a boca. Bom, então, vamos fazer a evocação aqui do Keto. Vestido em cinza, da cor de fumaça, que tem dois braços, cuja cabeça não está lá, foi cortada. Cujo cabeça tem serpente, cujo veículo são serpentes, que carrega um maço nas suas mãos, que tem como gema o olho de gato na sua mão cabeça. Fazendo o gesto que nos garanta suas bênçãos, que o divino Keto possa nos garantir a sua graça. Então, ali também tem o Sol e a Lua, tem esse símbolo, a ideia do eclipse, dentro desse símbolo ali. Tem uma planta, que eu particularmente não sei qual é, mas deve ser uma planta psicotrópica. E tem uma pomba, que eu não sei porque essa pomba está relacionada ali. Mas ele está muito relacionado às cobras. Bom, então, o Rahu é a nossa ambição materialista, o Keto é a nossa ambição espiritualista. No momento em que ele perdeu para o divino, ele foi abençoado com a imortalidade. Sempre que o divino destrói um materialista que quer, digamos, corromper as ordens cósmicas do universo, ele é libertado, ele recebe a iluminação. E no caso do Rahu e do Keto, por uma energia e ela vai falar assim, porra, divino, você roubou aqui. Aí o divino falou, eu roubei, mas eu tinha que roubar. Porque se não o negócio ia ficar problemático aqui, para a ordem em geral. Mas como recompensa, vocês vão viver para sempre de uma maneira energética no cosmos, e não da maneira como vocês queriam fisicamente. Ok? Então, o Rahu e o Keto, de alguma forma, perderam, de alguma forma, ganharam. O Rahu é o sentimento de que perdeu, a conquista materialista. E o Keto é o sentimento de que ganhou a imortalidade espiritualista. Então, o Keto, ele representa aquela sensação de que a vida já está resolvida. O Keto é uma pessoa de personalidade Keto. Ele vem com a sensação aqui de que não é exatamente que não tem o que fazer. O que tinha que fazer já foi feito. Ele está aqui, passando um tempo. Ele não tem um propósito, ele não tem um objetivo, ele não tem nenhuma missão. Ele está ali pescando, passando o tempo. E muitas vezes se dedicando à prática espiritual dele. Muitas vezes pescando. Ok? Então, o Keto, ele é, pode ser ambição espiritual, mas ele é completamente falta de ambição material. Ah. Não é aquela pessoa que nasce em uma família bilionária. O cara não quer saber de nada. Então, primeiro, é ambição material. Prioritariamente. Falta de ambição material. Tá? Em alguns poucos casos, o Rahu pode ser uma ambição espiritualista. Mas isso, digamos, tem que ter um arranjo especial para acontecer. Em alguns poucos casos, o Keto pode ser um desapego espiritualista. Mas isso também tem um arranjo especial. No geral, o Rahu tende a uma ambição materialista. E o Keto tende ao desapego material. Ok? Então, essas pessoas de constituição, digamos assim, mais Ketunianas, em termos ayurvédicos, o Rahu representa muito aquele Vata, que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe por onde vai. Chega numa cidade, se apresenta com alguma coisa. Todo mundo acredita. Um dia pega a mala, muda de cidade, cria uma outra vida. Ninguém consegue ter o rastro daquilo. Ok? Eu conheço pessoas assim. Tá? São pessoas bastante revolucionárias. Elas não são nem camaleônicas. Camaleônicas é tipo fichinha. O Mercúrio, o Rahu, olha o primeiro que eu falo. Ih, psss. É Rahu ou o Keto? Rahu é essa capacidade revolucionária. O Keto, normalmente, é uma pessoa mais isolada. É um Descartes. É uma pessoa que gosta de ficar, assim, fora do mundo. Num mosteiro, numa biblioteca. Em qualquer lugar que não tem que falar com ninguém. Não tem que se relacionar com ninguém. Porque ele acha um saco essa história de ter que fazer alguma coisa. Porque o Keto já está tudo resolvido. Sabe quando você zerou o jogo do videogame e você só tem aquela fita para jogar e você não sabe mais o que fazer? Porque, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Já zerei isso. Já sei fazer isso de olho fechado. Essa é a ideia de uma personalidade muito quieta. Não tem opção para nada na vida. E ele não vê isso como problema. O pessoal lá ao redor acha isso terrível. Vira e mexe isso nasce em família de um milionário. Então é aquela pessoa, assim, que a materialidade não tem nenhum charme. É que o tudo já foi conquistado. O maior dos objetivos já foi atendido. Por quê? Depois que você, digamos assim, se tornou campeão dos níveis mais difíceis que pode ser campeão, por que você vai continuar competindo? Não tem porquê. Já não tem mais competição. Já acabou a competição. Entende? Então as pessoas do tipo ketuniano, no geral, vão ser pitas. Mas é um pita CDF. Eles normalmente não parecem vermelhos. Eles parecem muitas vezes pálidos, cinzas. E o keto também representa muito aquele pita que usa choque. Usa choque. Sabe aquelas cores de discoteca? Aqueles neons? Que está tudo escuro, piscando, e você só vê o neão passando? Esse é o ambiente do keto. Porque as pessoas estão ali juntas, mas ninguém está enxergando ninguém. Ai, que bom. Sabe? Não é aquele tipo de parzinho que as pessoas estão mostrando quanto que ganharam, etc. E o keto é um ambiente mais nulo, onde a pessoa não aparece. Mas alguma coisa dela aparece. Ok? Então, por exemplo, um ketuniano acadêmico, é um ketuniano que vai estudar muito, vai escrever um artigo, mas vai lá em Zurique e vai ser um Kant. Entendeu? O que a gente está falando? Ketunadê. Ketunadê, assim, querendo o máximo evitar o contato com o mundo externo. São os cientistas de torre de marfim. Mas, são pessoas muito ativas. São pessoas muito, digamos assim, com um propósito de fundem alguma coisa na existência. Então, são muito pesquisadores. São muito voltados a atividades energéticas, místicas. É o Paulo Coelho. É uma pessoa que estuda muito, escreve muito, mas, se possível, ninguém sabe onde é que mora. Ok? Não quer aparecer na mídia, não sabe? Não quer ser famoso. Quer só, tipo, escrever, jogar aquilo no mundo e, se possível, com heteronome. Porque, aí, ele não guarda risco de fome mesmo, né? Fome não vai ficar com homem. Mesmo que ele nasça, tipo, em família bem pobre. É, aí, normalmente, essas pessoas vão virar um mendigo, quem vê, ele vê na rua e não tem o menor tempo com isso. Sabe aquele cara que você encontra na rua, ele é morador de calçada, se troca uma ideia com o cara, o cara tem uma coisa ali dentro e ele está escolhendo viver na rua porque, para ele, cara, para que eu vou ficar trabalhando, para, sabe, pagar com o Guilherme, não sei o que, você não tem o menor sentido. Essas pessoas são loucas. Ninguém, sabe, para e pensa. Aí, você começa a conversar com o Guilherme, ele começa a desconstruir o mundo dos seus alunos. Entende? Eu acho que o Guilherme é bem próximo, né? Bom, e essas pessoas, tipo, queto, vão ter, normalmente, doenças crônicas, incuráveis. Isso é um aspecto importante, porque, e doenças inexplicáveis, crônicas. Aqui, no nome, assim, a pessoa vai falar um caso raro, na população mundial histórica já teve dois casos, vai ser o segundo. Isso é fato, assim? É, assim, o queto dá esse tipo de coisa. Mas, normalmente, não mata. Quem mata são as doenças raro, tá? Queto é uma doença crônica. Aguda, crônica, mas que não mata. Raro é uma doença aguda, aguda, ele mata. Ok? São doenças, muitas vezes, incuráveis. São parões cármicos muito intensos, que, no geral, movem ela, empurram ela no desenvolvimento espiritual. Então, o queto representa a independência, o queto representa o isolamento, o queto representa o ostracismo. Ele representa o essêntrico. Eu normalmente falo assim, o Mr. M é o raro, o David Copperfield é o queto. Tchau. 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 Tchau.